Olá meninos, sou o Lemniz, mais um vídeozinho do LibraCentBiá e nós queirais Tomei com a galerinha, o Apicei Illuminati, Corujá, Lutia, Resistência a dois tempos Chegou na hora do Aventil? Não tem, mas ainda chegou a tempo Ha 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 Woohoo Olha a moto do peixe! Olha a moto do peixe! Olha a moto do peixe! Essa hipópsia é muito doido! Dois loucos juntos! A moto do peixe! 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 O que é esse cara? Sei lá! Não é o cabelo não né? Não! A moto do peixe! 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 É loucuras! Hoje em dia qualquer um bota uma GoPro na cabeça e publica vídeo no Youtube! Ha, 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 ha. 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 Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.